Seis bancos brasileiros estão entre as instituições mundiais com o menor desempenho em mecanismos de transparência e combate à corrupção. A afirmação está numa pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Veja na reportagem de Vanessa Nakazato. A falta de transparência dos bancos facilita a corrupção e a sonegação de impostos em todo o planeta. A conclusão é do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que analisou 47 bancos de sete países. Na pesquisa inédita, os bancos receberam notas de 1 a 10. No Brasil, foram pontuados o Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e as filiais do HSBC e Santander. No quesito impostos e corrupção, todos tiveram pontuação baixa por falta de informações sobre receitas, custos, lucros e pagamentos de tributos. São prejudicados. Desde o acionista, que está colocando dinheiro no banco e não sabe se ele tem boas práticas e tem uma sustentabilidade financeira. Os consumidores que também, a partir dos depósitos, emprestam seus recursos para os bancos trabalharem e esses bancos podem estar investidos em empresas que não têm processo de anticorrupção, lavagem de dinheiro. E até mesmo os trabalhadores que podem estar em uma empresa que tem uma sustentabilidade financeira e uma certa vulnerabilidade. A pesquisa ainda analisou a transparência e a prestação de contas dos bancos, que leva em consideração, por exemplo, a divulgação de investimentos. E nesse aspecto, as instituições também foram avaliadas negativamente. O sistema financeiro é fundamental para o desenvolvimento, mas ele pode se transformar também em um mecanismo que potencializa todo um mecanismo de crime e de corrupção se ele não for vigiado, se ele não for controlado pela sociedade onde ele atua. A filial do HSBC no país teve o pior desempenho nos dois pontos analisados. O banco é alvo de acusações de evasão de divisas e com contas secretas na sucursal da Suíça. O HSBC anunciou que deve encerrar as operações no Brasil, o que pode causar demissões em massa. Ele aparece no ranqueamento mundial, também nos outros países onde atua, com algumas dificuldades. Nem tão bem ranqueado assim, positivamente, com práticas de transparência. O consultor do IDEC aponta que as leis nacionais e internacionais que regem os bancos contribuem para a falta de transparência e a corrupção. Os bancos ainda têm uma posição muito reativa. Isso quer dizer que eles trabalham de acordo com a legislação que os reguladores pedem. Diferente dos produtos e serviços oferecidos, que a gente vê que tem uma inovação e normalmente eles avançam a passos muito mais largos do que o legislador, do que o regulador. Eu acho que são empresas que a gente devia cobrar, como todos os outros empreendimentos, como os governos, como os projetos, como as empresas de uma maneira geral. A gente devia cobrar, a sociedade devia cobrar a transparência. E os governos, os estados, nação, deviam ter mecanismos de controle popular sobre o sistema financeiro.